Biosíntese da rosa A rosa já foi sem porquê Por engano floria E sem saber se dava Indivisa da mão que acolhia Pétala impensada no orto iluminado A rosa já foi sem porquê Hoje é feita de informação Álcool trapénico acíclico Geraniol para aditivo de cigarro Aroma biosintetizado Essência enfrascada A rosa explicava A rosa já foi sem porquê Sem saber se entregava no baldio e no jardim No aberto se escondia Em si mesma estava E onde estava a alma saltava Entrava a dançar A rosa já foi inviolável Irrepetível Irrepetível Hoje é só o que se vê Molécula rentável Prosa de centro comercial Por isso guardo a nota que ia para o perfume Levo antes para casa a palavra rosa Ponho-te na boca as duas sílabas Lacra da nossa unidade desunida Pétalas da biosíntese inatingível Colho para ti a rosa do invisível No aberto No aberto No aberto No aberto